Então, nessa ação penal 505-49-32-38, depoimento da senhora Diana Tereza de Gizep. Senhora Diana, como testemunha, a senhora tem um compromisso com a justiça em dizer a verdade e responder as perguntas que lhe forem feitas, certo? Certo. Eu vou advertir a senhora, por força de lei, se a senhora faltar com a verdade, fica sujeita a um processo criminal, certo? Ok. Dito isso, eu passo então a palavra à defesa do Sr. Branislav Conti, que já rolou a testemunha. Quanto tempo a senhora conhece o Sr. Branislav Conti, doutora Diana? Eu conheço há 16 anos. O que a senhora pode nos dizer acerca do comportamento pessoal, social do Sr. Branislav Conti? Bem, o Branislav Conti é uma pessoa que eu admiro bastante, que é uma pessoa muito inteligente, não só isso, é uma pessoa muito prestativa, e assim, da minha relação com ele, assim, uma coisa que sempre me tive presente, foi sempre assim, toda a correção que ele teve comigo, ele sempre foi bastante ético comigo. E, enfim, eu admiro muito, admiro muito, tem... A senhora sabe se ele é professor na Universidade de São Paulo, foi? Ele foi professor. Na USP? Sim. E a senhora sabe dizer se ele exerceu funções públicas, e se no exercício dessas funções públicas, a senhora tomou conhecimento do comportamento dele, se ele sempre agiu corretamente, ou a senhora conhece alguma coisa que ele tenha feito de reprovado? Então, eu conheço sim o Brani de funções públicas, inclusive nós trabalhamos juntos na Prefeitura de São Paulo, no período da gestão da Prefeita Marca Suplicy, que foi de 2001 a 2004. Eu fiz parte de uma equipe do Brani, que era de assessoria, de assessores, e é daí que eu posso dizer, assim, da absoluta integridade do Brani. Tanto no comportamento, assim, com os funcionários, né, enquanto chefia de um... É até meio extraordinário, porque é difícil a gente perceber isso, assim, essa, vamos dizer... O que eu quero dizer? Não é só a questão do caráter, com relação, assim, ao profissionalismo, à ética, né, a forma como... Enfim, a gente trabalha com leis comparecidas e a forma como sempre se conduziu, isso de dar absoluta liberdade e garantia a quem trabalhasse, mas, assim, é o grande respeito que ele tem pelo profissional, né, não só comigo, mas qualquer profissional na Prefeitura, ele demonstrou um grande respeito, é coisa rara. Alguma notícia sobre atos envolvendo corrupção que desse... Não, nenhuma, pelo contrário, nenhuma. Volto a dizer que sempre foi uma conduta de muita correção, nada que fosse o contrário, absoluto. O comportamento familiar dele é casado, enfim... Ele é casado, sim, e tem dois filhos. Sim. Tem quantos filhos, senhora? Ele tem dois filhos. Muito bem, eram essas as perguntas, senhora. Outros defensores sem indagações? Sem perguntas, senhora. Sem perguntas, senhora. Só uma indagação, senhora. Bom dia, tudo bem? Bom dia. A senhora conhece bem o réu? Pode nos falar como é a relação dele com o senhor Antônio Palocci? Eu não entendi bem. Qual que é a relação do Branislava com o Antônio Palocci? Bem, olha, eu não tenho conhecimento desse nível de detalhe da relação, porque realmente o Antônio Palocci não fazia parte, vamos dizer, do nosso círculo. O que eu sei é que ele trabalhou com o Antônio Palocci. Quando o Palocci foi deputado, ele foi assessor do Palocci. É isso que eu sei. Sem mais, Silêncio. Boa, senhora. O juiz também não tem questões, então declaro encerrado o depoimento da senhora Diana Tereza de Gizep. Pode interromper. O que eu sei é que ele trabalhou com o Antônio Palocci.